Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem depois desse empurrão que eu levei, ó. Eles não aguentam me ver aqui, pessoal. Eu vou começar mais um vídeo aqui na minha casa. Eu já vim batendo... Chega! Chega! Tô brava! Chega! Chega! Tô bem, pessoal, tô bem. Chega! Ele faz isso comigo direto, a gente brinca. Até a hora que eu deito aqui no chão, ele pula, ele me lampe, tô tomada. Mas eu não esperava esse tom, vou filmando. Vá deitar! Chega! 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 Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês, vou mostrar pra vocês o que eu peguei hoje. E vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Família, hoje eu quero falar aqui pra vocês e vou começar agradecendo aqui a Margarida. Ela gosta que chama ela de, acho que é, amiga da escola da minha mãe. Ela foi coleguinha da minha mãe de escola, tá, pessoal? E hoje é aniversário dela, eu quero parabenizar ela. Olha, Margarida, um beijo, um abraço, que Deus te abençoe, te ilumine sempre, te dê muitas felicidades e tudo que você precisar. Porque o que você fez por mim foi muito lindo e gratificante, viu? E eu sou muito, mas muito grata por tudo, tá bom? Pessoal, eu vou começar falando aqui pra vocês sobre a bicicleta, sim. Há um tempo atrás aí eu coloquei que a bicicleta tinha sido roubada e tudo mais. E hoje eu vou vir contar a história pra vocês sobre o que aconteceu depois daquele dia. Família, essa é a bicicleta que tinha sido roubada. Então, família, tô aqui, ó, junto com a bicicleta que tinha sido roubada e eu vou contar pra vocês qual foi o que aconteceu. Assim que pegaram a bicicleta, eu fui na polícia, eu fiz boletim, eu peguei as câmeras de segurança do estabelecimento lá da frente e saí procurando a pessoa. As câmeras não dava pra saber se era um homem, se era uma mulher, quem foi que tinha pego. Então, pra ajudar, assim, tipo, a procurar e achar mais rápido a localizar a bicicleta, eu coloquei nas minhas redes sociais, porque aqui na cidade muitas pessoas me conhecem, conhecem minha avó, minha mãe. Então, eu falei assim, não, eu vou colocar nas redes sociais. E, assim, eu coloquei lá que a bicicleta tinha sido roubada e que quem pegou a bicicleta tinha subido o sentido de uma igreja. Não coloquei se tinha sido homem, se tinha sido mulher e tudo mais. Então, assim, tipo, depois foi roubada numa quinta-feira e numa segunda-feira eu consegui recuperar a bicicleta. Eu recuperei porque eu estava numa praça, aquela praça que eu já mostrei pra vocês, é o Parque Marubaldo, onde tem uma represa muito linda. E eu consegui recuperar a bicicleta porque eu estava lá fazendo um vídeo pra vocês e uma moça passou, ela me parou e disse que ela tinha pego a bicicleta, que ela achou que fosse uma reciclagem e que já tinha devolvido a bicicleta. Eu agradeci ela e ela me pediu pra me tirar das redes sociais, pra me falar que ela não tinha roubado e tudo mais. Porém, não deu nem tempo de eu chegar em casa, já tinha um pessoal na porta de casa aqui, querendo fazer rolo, falando que ia me processar e tudo mais. Eu falei, não, então me processa, porque eu não sabia que ela tinha pegado por engano e coloquei que a bicicleta tinha sido roubada. Mas eu não expus quem era a pessoa e tudo mais. Mas pessoal, águas passadas, a bicicleta foi recuperada e é isso. E eu também postei aqui pra vocês que a Margarida, ela tinha me doado uma bicicleta. Sim, pessoal, assim que eu soube que eu tinha recuperado a bicicleta, eu falei com a Margarida. Falei, olha Margarida, eu recuperei a bicicleta, mas eu já tinha colocado a que ela tinha me dado no conserto e tudo mais. Eu falei, não, a gente coloca lá, eu arrumo ela e te devolvo. Você faz o que você quiser, dá pra outra pessoa que estiver precisando. Aí ela falou, olha Carol, eu te dei, tá dado, foi de coração, você faz o que você quiser. Você vende, você deixa pros seus filhos, você fica com você. Falei, tá bom Margarida, eu não vou vender a bicicleta, a bicicleta vai ficar comigo, eu vou arrumar ela, porque a bicicleta vai servir pro meu menino, daqui a uns dias ele já sabe andar, não é menor. Mas essa bicicleta aqui, ele vai aprender a andar logo, logo. E eu agradeço demais, Margarida. Eu só peço desculpas aí por ter demorado vir postar sobre isso, porque só hoje eu consegui pegar a nova bicicleta no conserto. Então eu quis esperar pra mostrar tudo junto pra vocês, a que eu consegui recuperar e a que a Margarida me deu. E eu mandei arrumar lá, com a ajuda, pessoal, de três, de alguns seguidores aqui. Eu não sei quantos que foram que mandaram o Pix pra minha mãe. Eu não lembro o nome, minha mãe ficou de me mandar, ainda não me mandou. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito, teve uma que mandou assim, é 125 reais pra ajudar. E ainda colocou assim, pra ajudar no conserto da bicicleta da Carol. Ela colocou em observação lá, quando você manda um Pix, e tem como você colocar pra que que é o Pix, né? Destinado pra quê? Então ela colocou isso, eu agradeci ela muito no WhatsApp. Nossa, foi muito bem. E também teve uma pessoa que visitou nós. Há umas duas semanas atrás que veio aqui, eu ainda não tinha pegado a bicicleta, eu disse que ainda estava no conserto. A gente ia precisar pagar, a bicicleta ficou um pouquinho caro, né? Porque a gente precisou trocar várias peças dela, porque estava praticamente tudo estragado nela, porque ela fazia tempo que estava parada. Mas a bicicleta, ela é muito boa, e por isso eu resolvi arrumar. Porque compensava arrumar, tá, pessoal? Então, assim, eu agradeço demais de coração aos fãs, aos seguidores, aos inscritos aqui do YouTube, que torceram, que oraram aí do outro lado, aí junto comigo, pra que desse tudo certo. E Deus, gente, Deus em sua infinita bondade, sempre agindo aqui do meu lado. E eu vou mostrar agora pra vocês a bicicleta que a Margarida me deu depois de arrumada. Ó, ali tá a que eu recuperei. E aqui é a que a Margarida me deu. Pessoal, ela já me deu até com a garupeira ali, eu pedi pro almoço já instalar ela. Pessoal, ela ficou um pouquinho cara pra instalar, porque esses fios aqui do freio estavam podres. Esse negocinho que tem aqui dentro, aqui, precisou ser trocado porque também estava enferrujado. Ali, ó, o almoço arrumou tudo. Ó, ela é muito boa. Ela tem amortecedor na frente, tem aqui, tem essas molas. Ela é muito boa, essa bicicleta. Eu andei hoje, já trouxe a minha menina na garupa. E olha, eu vou te falar, viu? Vai me ajudar muito. Daqui uns dias, o meu menininho vai começar a aprender a andar nela, né? Porque ele já tá ficando grandinho. E já vai me ajudar muito. Olha lá a outra. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ela já tava um pouquinho velha e tudo mais? Ó, o freio dela não é bom. É muito duro. Não vai. Você vai descendo a descida, não funciona. Às vezes o freio não funciona, aí você tem que pôr o pé mesmo. O freio é o pé. E é isso, ó. Era essa a bicicleta. A moça devolveu. E é isso. Olha meu jardim, gente, que lindo. Aqui é meu zibispo. Já levei todas as mudas daqui pra lá pra mãe. A minha roseira ali a gente tinha podado, tá crescendo. Ó, mais um. Aqui, pessoal, olha a minha graminha aqui, ó. A mãe roubou a graminha daqui, ó. A mãe levou várias gramas daqui, ó. A minha sol. Vocês viram como é que eles é? Só na hora que a gente sai aqui fora que eles querem chamar atenção. Olha meu pé de mamão como que tá grandão. Esse é o mamão papaya, pessoal. Olha como tá aqui. Pessoal, tem uma flor ali, ó. É 11 horas que ela chama. Ela sai uma flor só às 11 horas da noite. Depois a flor morre. E é isso. Ó, falou, hein? Falou, moça. Depois de ter derrubado a mãezinha, eu derrubei você, mamãe. Eu derrubei você. Ô, meu Deus, solão. Aqui, solzinha. Solzinha. Não. 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 Gente, esse cachorro, ele me ama. Ele gosta mais de pular no mim. Agora, nas crianças, pessoal, ele não pula. Família, nas crianças, ó. Olha lá, ó. Nas crianças, ele não pula. Ninguém é que eles pulam, pessoal. Só em mim mesmo que ele vem. E gosta, porque eu gosto de brincar com ele, ó. Ele gosta de pegar meu cabelo. Ele é chato. Ele é um meninão. Ele gosta de pegar meu cabelo e me atormentar. Não. Respeita. Olha lá, ó. Respeita. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Eu vim aqui falar com vocês. Pessoal, não precisam, aí, ó. Ficar com medo do meu cachorro. Ele é muito bonzinho. Ele faz isso que ele gosta de brincar demais comigo. Eu brinco demais com eles aqui. Nós correm pro quintal inteirinho. Aqui nessa grama aqui tem vez que eu chego até rolar aqui com isso aqui na grama. Mas é isso, pessoal. Desculpem aí qualquer coisa. E eu quero agradecer demais, Margarida. Olha, um beijão aos seguidores aí que mandaram o Pix aí pra me ajudar demais pra pagar o conserto da bicicleta. Então, hoje eu consegui pegar ela e eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Ó, um beijão. Amanhã é feriado. Amanhã eu não trabalho. Acho que eu vou pra casa de mamãe pra ajudar eles lá um pouco. E é isso. Vamos ver e até o próximo vídeo, né, pessoal? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.